Ana Não, pô, não posso não, e hoje não É, a minha prima Ana, pô, aquela lá que você ficou É, ela vem hoje, ela chegou de viagem, ela vai fazer uns exames aqui pela capital Aí vai ficar passando uns dias aqui, entendeu? Ó, e ela chegou já, já já eu falo com você, viu? Eu vou aqui atender ela, tchau, valeu, irmão Ó, e ela já chegou Minha prima, acho Prima, tudo bom? Tudo bem Como foi a viagem? Ai, que maravilhosa Graças a Deus E aí? Você pega aqui a minha marca? Ponto, pego sim, pode ficar à vontade, a casa é nossa, viu? Tá, ai que linda Linda, né? Uma pena que eu só o meu ficar pouco, eu vou fazer os exames É, mas se quiser ficar mais foda, não tem fama é mais não Ai, que legal E aí, quer água, alguma coisa, quer o que? Tomar café? Não, não, mas tarde, mas tarde É, eu tô só um pouco calor, sabe? Calor, quer tomar um banho, né? Você trouxe toalha, trouxe toalha Então pega a toalha aqui O banheiro aqui, pode ir lá tomar banho Viu? Leve lá a bolsa Qualquer coisa eu tô aqui, só chamar Tchau Primo, eu vou tomar um banho E venho já Pode ir E agora? Primo, eu vou tomar banho Primo, eu vou tomar banho já Primo, eu tava tão geladinha a água E arreviei toda Mas pelo menos eu tô fresquinho E aí é só vestir a roupa que eu pedi uma pizza agora Ai que delícia, mas antes eu tenho que lhe dar um presente Que a tia mandou pra você Foi mesmo ou foi? Quem tem tia não sofre Tá vendo, o que foi que a tia mandou Agora ela disse que ia pra eu fazer uma surpresa Fechar o olho Tá bom, agora é agora? É agora É Não pode abrir? Pode fechar? Pode Pode fechar Não pode abrir não Por mais que seja boa Cadê? Gostou, prima Gostou Eu não entendi Porque você estava me olhando, prima Eu não tô tomando banho Coisa feia Eu sou sua prima Sua parente Você entrou no banheiro cheiroso E saiu podre? Lógico Não importa É pra você aprender Eu tô cheirosa Cadê o presente? O presente era esse Pra você nunca mais olhar Me tomando banho Mas eu não olhei não Ela vai sim